A Elisa escolheu só coisas bonitas, coloridas. E será que ela se preocupou com o preço? Nada, eu só fui botando. E na hora do caixa, a certeza de que a mãe vai pagar tudo? Vai comprar. Mas nem todo mundo tem essa sorte, ainda mais com a previsão de aumento de 15 a 30% da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Material Escolar. Sara é advogada especialista em direito do consumidor e dá três orientações importantes para a lista não pesar no bolso. Além de pesquisar, comprar de preferência ainda este ano e ficar atento às exigências das escolas. A escola não pode falar assim, olha, o livro você vai comprar na papelaria X. Você tem o direito de escolha, é um direito básico do consumidor que está no artigo 6º, no inciso 2º. É meu direito de escolher onde eu vou comprar. Não pode. Também em relação a materiais de uso coletivo, a escola não pode exigir. A única coisa que eu tenho que levar é o material de uso individual do meu filho. Não pode exigir livro novo também. Não, não pode não. Ele não pode falar, olha, livro só se for novo. É meu direito. E se eu tiver um filho que está adiantado? Tem cebos, nos cebos os livros são muito mais baratos. Uma dica para quem quer economizar bastante é não trazer criança que não tem consciência de preço para a papelaria. Afinal de contas, isso daqui é um mundo de possibilidades e quanto mais bonito, mais caro. Quer ver só um exemplo? Este lápis preto custa R$ 1,00. Se a gente vai para um outro que muda apenas a cor, já sobe R$ 0,30. R$ 1,30. E se a gente pega um com enfeite, bem bonitinho por sinal, né? R$ 11,50. Então aqui nós temos duas diferenças. O preço deste aqui dá para comprar quase R$ 12,00 desse preto. É uma economia significativa. Fugir do material de personagens de desenhos, por exemplo, juntar um grupo de pais para fazer compras coletivas pode significar uma boa economia. Um grupo grande pode comprar os livros até da editora. Então seria interessante juntar todos os pais daquela turma e fazerem uma compra grande. Às vezes eles vão ter desconto, pode ter divisão do valor e mais parcelas. O César, que é gerente desta papelaria, diz que quem paga à vista tem sempre desconto. Nós estamos com uma promoção especial de 10% à vista, na lista completa, pagamento dinheiro ou pix. Segundo ele, tudo que tem papel está mais caro por causa da falta de matéria-prima, reflexo da pandemia. As mochilas também subiram porque o estoque do ano passado acabou. Mas tem coisa mais barata. Giz de cera, massa de modelar, de algumas marcas, tiveram um desconto muito interessante. A Patrícia veio comprar os materiais para a gêmea Sofia e Lara, mas as meninas são bem conscientes. Não tem tanta coisa para a gente comprar, né? Mas o que a gente for comprar, a gente quer comprar mais equilibrado, né? E a dica da mãe é a escolha de materiais não só com preço mais barato, mas que não pesem para carregar e nem no orçamento. Então a gente compra, em vez de 12 matérias, uma matéria para não pesar muito na mochila também e nem no bolso.